E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mais uma vez que eu queria perguntar Essa vez aqui mais um vídeozinho Mais um episódio do que? E do One Piece, dentro de uma sériezinha né cara? Sim mano, vamos pra mais um E aí galera, a gente pede pra deixar aquele likezão Não se inscreve no canal Ative o vídeo importante e também quer se posicionar um membro aqui do canal né cara? Com certeza cara Quem puder aí Vai tá ajudando demais, beleza? Vai tá tendo acesso a mais de mil vídeos exclusivos Todo o conteúdo do canal de forma antecipada Então vale muito a pena É A todos aí que são membros do canal Muito obrigado por estarem ajudando E vamos prosseguir né cara? Exato Foi muito, muito Muito obrigado por esse apoio Incrível que você me envelheceu Isso é muito fera E sim, então cara, sem muito mais delongas mano, bora lá? Bora O cara manda aquela chinesinha, let's go Ok cara Vamos lá então Um Dois Três Vai Um Dois Três Certo? Aham É, pediu pra levar o Frank né? É, porque ele né, não tá Tá procurado agora Não dá pra ficar na cidade né? É, a gente tá com a ideia de chamar né? É que era pra dar, mesmo que eu não concordasse Se o Luv quisesse botar, é botar velho Tá botado Uhum Como é que ele fala? É muito bom o que ele faz É isso Ah, é qualquer Isso é bom Ah, tipo Então Então Ele tá bolado ainda aqui né Então Não dá pra ficar na cidade né? Foi muito esculacho, né, cara? Ele vale, tipo, um suquinho, mano. Vale. É mancada, né, ó. Uma sobrancelha com voltinha aí, né? Você é fã, né, cara? Não, 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 não. Não, 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 não. Olha lá, esqueceu, caramba. Parece coisa de terror, é só porque tá... Não tem imagem nenhuma. Não, ele está Para para não Revelar o segredo Não Toma, olha aí Pega na vida É o número 1 ali É É É É Então Eu acordo contigo, né? Ó Pô, meio que foi comprado, né? Com o dinheiro Pô, dá hora com os dois cruzados na frente, né? Ó Aí, a Praneme é ótima Pô, esses eram tudo imobiliário ainda para ele, mano É, geladeira, pá Como é que a geladeira funciona aí, né? Como é que a geladeira funciona? Tem eletricidade Ah, é No barco velho eles tinham, né? Um mini gerador andando É Já sabe, já É É É você que tinha um aquário, cara? Nossa, eu tive um tempo atrás, muito tempo atrás Na marra, filho Na marra, filho Lar desse lar, né? Ah Um Dois Três Cara, lembrar a galera do sistema de membros, né, mano? Verdade, né? O Antônio Iniciário ajuda bastante a manter o canal de pé Tem mais de mil vídeos já antecipados Tem mais de mil vídeos já prontos Todo quanto o canal é antecipado E se você gosta de gameplays, tem muito vídeo já pronto pra você assistir, né, cara? Então vale bastante a pena, né, velho? A gente vai dar um apoio enorme pro canal, né, mano? Tá Eu não foco o máximo, né? É, agora ele é mundialmente procurado, né? É Mas é aquilo, né? Ele queria ir junto, então É que é difícil, né, mano? Tu quer mais largar a galera ali, né? Convenhão Mas é uma parada que é complicada, né? É Teus amigos, pá Tu vai largar É que aí entra aquilo, né? O sonho, pá E você, se eu tivesse numa dessas, cara? Que que se tu ia falar? Tu ia ficar com os amigos, pá Tu ia estar atrás do seu sonho Queria viver o sonho? Não Ah, mano, é complicado Mas acho que Não, mas acho que todo mundo tá te apoiando aí, tá ligado? Tudo também, né? Aham Você entendeu o porquê de pegar a calça? Eu acho que ele não tem nota Vai ter que ir por mal ou por bem? E tá Eles sabem disso, né? Caramba, que presente, ó Entrega isso Você queria um presentinho desses? Mas ele não pode Não tem opção, né? Fica preso, né? É Caiu no fake Então O cara mal construiu, mano Já vai destruir tudo É Os caras O fake pelado tá solta Não É bom que eles falaram Sempre tem a coisa Tapando, né? É Vou ter que botar até os gigas pra trabalhar, filho Agora ele vai A galera tá, mano Motivada Tá mesmo Tem que pedir, né? Tudo isso pra fazer dá certo Então Os caras já estão, mano Preparados Todo esquadrão de elite pra impedir de Mano, prejuízo que ele tá dando pra cidade Aí, olha aí, ó Olha o homem aí, né? Olha o homem aí, né? Vai ter que segurar a bundinha Vai ter que segurar a bundinha Ih, cara Você acha? Não, não, acho que não Ah Ah A cidade toda, véi Também é um evento, né? Tem um cara, um cibóide correndo pelado Então Vai meter bala Ah Vai todo mundo entrar no jogo Vai Ele não tem opção Ele vai, tá ligado? É É Que não é qualquer sunga também É da sunga favorita dele, né, mano? É Só o tarado Tá Que pô é essa, né, mano? Tá Se quiser a sunga de volta Só E aí E aí Já perguntado, né? Se eu vou darem os meus amigos, né? A gente pergunta agora, mano E você? Vou Abandonaria a sua sunga favorita? Aí Aí é bem fácil Então Então qualquer sunga favorita Claro Que sunga favorita É Eu não tenho Mas é isso, né, rapaz Agradeço um coração Pedir pra deixar aquele like Tem que saber mais alguma coisa, mano? Não Muito obrigado e valeu Falou Alô Agradeço um coração Agradeço um coração Agradeço um coração Você vai poder E aí